E aí galera, olha só o que Sérgio Malandro falou pra Bambam após a luta galera, é E olha aí o que Bambam falou também galera, ele fala que já tem novo desafio aí Então vamos ver como foi essa treta aí depois dessa luta onde Bambam levou uma ossa a corda, vamos lá Bambam, você é o grande vencedor desse evento, você conseguiu o que você queria Porra, tu desafiou o tetracampeão do mundo, mundial E o cara aceitou o teu desafio, aí tu fazendo aquela presepada toda, conseguiu o que tu queria Juntou lá 6 mil pessoas pra ver a luta, tu meteu no bolso um dinheiro forte que você queria botar Tu tá de parabéns meu irmão, tu conseguiu o que tu queria, e na vida é assim Quando a gente consegue o que a gente quer, a gente é o vencedor Olha o resultado da luta brother, porra, perder o popom é uma honra Lutar com eles é uma honra, ele aceitar o teu desafio, puta de pariu mano Porra, já ganhou aí Agora porra, tu lutar, tu querer porra, jogar mais bola que o Pelé, que o Romário, que porra, que o Cristiano Ronaldo, que o Messi Porra, só de jogar uma partida com eles já tá lindo Vambora campeão, vambora, parabéns Tu saiu do Jornal Nacional, só deu tudo meu irmão, quanto tempo tu me saiu do Jornal Nacional? Porra, tá maluco? Reportagem contigo, vencedor de Big Brother, meu irmão Ah, tu é foda compadre Tu é foda, tu devia ganhar o cinturão, porra Cinturão que conseguiu a parada, foda Rebuliço no caralho, seis mil pessoas, porrada de empresários lá, porrada de gente Puta que pariu, velho, tu arrebentou Porra, foi tudo lindo, velho Bora, vamos comemorar essa vitória, meu irmão A vitória é tua, porra E é isso aí, pessoal, muito feliz com tudo que tá acontecendo Muito feliz com a luta com o Popó Popó, parabéns, você é o tetracampeão Eu vou pegar outros voos, você também, com certeza Vamos buscar os pessoal lá fora, agora esses gringos aí Ou em Dubai, de repente Ou na Alemanha, ou na Rússia Let's go I'm ready I'm ready, 100% Dizer pra vocês também, tô muito feliz com tudo que tá acontecendo Os patrocinadores, fechei várias marcas Já vai vir novidades aí Esse é o e-mail pra fechar a parceria De patrocínio, lógico Eu não faço parceria, pessoal Tô recebendo um monte de coisa Que a parceria não faço O Lucas tá olhando os e-mails também Esse negócio de fazer um store, dois, três, quatro Também não faço Só faço combo, só vende kit grande aqui De tipo dois reels e quatro stores, no mínimo E ter que analisar a empresa Então mande sua empresa Mande o Instagram, o arroba seu Pra que possa o Lucas ver tudo certinho, tá? Bom dia a todos E agora eu vou ali numa reunião E vai ter novidades aí Aguardem, um abraço Take support, everybody Take support I'm very happy I'm Luke New fight In December I'm very, very happy Thank you, support, guys E é isso aí, pessoal Obrigado a todo mundo Estou muito feliz E agora estou mirando o próximo passo Or November Or December My next fight Hey, Jake Paul Hey, Logan Paul Let's go Come to Brazil, bro Come to Brazil, bro Are you ready? Opa Domingo que vem vai o que? Mais um Esporte espetacular Ah, domingo que vem já estamos na Globo de novo Esporte espetacular Veremos Bambuã sempre na tela Ô, homem tá que tá, hein Sabe o que tá acontecendo, chefe? Deixa eu te falar pra você Tô recebendo nesse e-mail aqui em cima Muita publicidade comercial, patrocínio Aí a gerente me ligou e falou assim Pô, Bambuã, você apanhou Mas o saldo tá aumentando com a força absurda Aí, pra quem me zoou que eu apanhei, chefe? Eu falei assim Imagina apanhar pra ganhar esse dinheirinho, hein Aí falou Você ganhou quanto? Eu falei assim Bota de quatro Big Brother pra cima O Léo Dias me chamou aqui Bambuã Quanto foi o prêmio? Eu falei Foi quatro Big Brother pra cima ali Dois milhões? Eu falei Não, do atual Porque é um milhão e meio Já passamos de seis É corrigido, meu amigo Léo Dias, é corrigido, pai E é isso aí E agora hoje é na Globo E sabe quanto que é? Domingo que vem Domingo que vem tem mais Domingo que vem tem um homem de novo Esquece É ONU Brasil O que é que tu disse, pô? O que é que tu disse que vinha? Tu foi no meu circo há um ano atrás Tu disse que vinha Boa sorte Segura nas mãos de Deus e vai Deus te abençoe Você sabe No nome de Jesus Bate aqui, vai Bate, bata para trás Isso Bata É hora de chocar o mundo Eu avisei Next, Jake Voo Mass Dedicated to all the DJs E aí